Salmo 146 Salmo 146 Tem prazer em cuidar de seus filhos e filhas. Na leitura de hoje aprendi que Deus quer isso de mim. Que em vez de eu confiar em autoridades, em poderes, terrenos, em instrumentos humanos, Ele quer que eu confie nele, pois em nenhum outro há salvação. Que maravilha que neste dia você, a sua família, possam confiar em Deus de todo o coração. Que você tenha um dia muito abençoado.